Eu nem ia falar disso aqui, mas como esse pessoal tem milhões de seguidores e estão alcançando literalmente milhões de pessoas que estão sendo enganadas, a gente tem que denunciar. Os bolsonaristas estão usando a tragédia do Rio Grande do Sul para duas coisas. Primeiro, aplicar golpes financeiros. E segundo, disseminar todo tipo de fake news. Eles querem atrapalhar de toda maneira a ajuda aos necessitados e eles também estão tentando aí de toda maneira disseminar fake news contra o Lula e culpar o Lula por tudo o que acontece. Olha, a coisa está feia. Ao nível de que gente muito, muito famosa, como o Pablo Marçal, que é um coach aí muito famoso com milhões de seguidores, que alcança milhões de pessoas, que acabam confiando nele, ele disse que a Receita Federal, por ordem do governo Lula, estava ali proibindo que doações chegassem ao Rio Grande do Sul a não ser que tivessem nota fiscal, o que é mentira. Outros bolsonaristas chegaram a dizer que, olha, não se pode circular com doações. Outros bolsonaristas pegaram um vídeo de uma denúncia contra um prefeito bolsonarista para dizer que o Lula estava enviando doações vencidas, o que é mentira, né? Coisa aí, produto expirado. Mentira. Ou uma bolsonarista apareceu aí para dizer que, olha, isso tudo é porque lá tem muito terreiro de macumba e então Deus está aí se voltando contra eles. Só que o pior de todos são aí, ó, com apoio da Michele Bolsonaro e de outros bolsonaristas aí, é o deputado Zucco, que é um deputado que passou a pedir doações e as doações são pro Instituto Arpea Brasil, que é um instituto que tem o Bolsonaro como presidente e que é um instituto que vende cursos para bolsonaristas. Então, do mesmo jeito que eu falo aqui, ó, eu vou fazer um curso aqui de YouTube para as pessoas de esquerda, os bolsonaristas já estão na frente, eles já estão dando cursos para eles mesmos e estão financiando com dinheiro que iria para as vítimas. Então, pessoas que seguem aí os parlamentares bolsonaristas acreditam lá que estão doando para as vítimas, veem toda a tragédia porque eles estão lá divulgando e mostrando a tragédia e culpando o Lula. Aí eles falam, caramba, vamos ajudar aqui porque o Lula causou isso tudo, então vamos ajudar. E aí eles ajudam e, na verdade, estão mandando dinheiro para financiar cursos do bolsonarismo para candidatos de extrema direita. É gravíssimo, viu? Gravíssimo. Eu vou mostrar aqui para vocês provas disso tudo aqui. Ó, o deputado Zucco foi denunciado aí. Eu mostrei no Instagram, várias pessoas mostraram também nas redes sociais, ele foi denunciado porque ele pedia aqui doações, ó, ele mostrava aqui o vídeo, e aí quem fazia a doação para ele ia para a conta do Instituto Arpea Brasil. Isso aqui eu mostrei, quem viu os últimos vídeos já viu isso aqui. Pois bem, aí, olha só, a Michele Bolsonaro e o maquiador dela, o Agostinho, eles publicaram comprovantes de PIX dizendo que cada um deles também doou 100 mil reais para o Instituto Arpea Brasil, para as vítimas do Rio Grande do Sul. Ou seja, a Michele Bolsonaro e o maquiador lá, o Agostinho Fernandes, eles estão ali dizendo que, olha, esse lugar aqui tem autoridade para angariar dinheiro para as vítimas, viu? Esse lugar tem a doação. A gente está doando, se a gente está doando, doe, Bolsominion, doe para eles. E aí, você vai ver aqui, Instituto Arpea Brasil, olha só o que eles fazem. É voltado também para as eleições desse ano para formar, para preparar os nossos pré-candidatos a vereador e também a prefeito, mas, bom, então, a partir do dia 28 de março, vão fazer o primeiro curso de formação de líderes do Instituto Arpea Brasil. Aí você vê, é para isso que eles estão doando, achando que estão ajudando as vítimas. E aí, para falar que, olha, não, o seu dinheiro está chegando, sabe o que o deputado Zucco fez? Ele gravou um vídeo. Olha, eu não vou falar nada, que depois o Brasil é o país em que o... é o cachorro, é o poste que faz xixi no cachorro. O Brasil é assim, a gente sabe, tá? Então, eu não vou falar nada, mas eu publiquei lá, está bombando nas redes sociais, eu também publiquei no Instagram. Só no meu Instagram já está com mais de 330 mil visualizações. Mas, várias outras pessoas publicaram. Vou te mostrar aqui o vídeo de um resgate que fez aqui o deputado Zucco. Resgate, hein? Está ele aqui, num jet ski com duas crianças. Aí, vamos lá. Está aqui o vídeo, está com volume, uma musiquinha aqui. Esse é o deputado Zucco. Ele estava participando de um resgate, só que tinha uma lancha vazia. E aí, ele foi filmado por outras lanchas, porque tem filmagem dele de todos os ângulos. Aí, tem duas crianças lá sofrendo, nitidamente sofrendo. Você vê a cara de sofrimento do menininho, da menininha, que perderam tudo. E aí, o deputado, em vez de colocar as crianças na lancha vazia, em segurança, não. porque aí não fica bom para ele fazer vídeo para falar, olha, o dinheiro que vocês estão doando para o Instituto Arquia Brasil está chegando, não ia ter como, né? Então, o que ele faz? Ele usa a lancha lá, vai ele com duas crianças, olha só como eu sou bonzão, publica lá o vídeo. Ele sorrindo, ele sorrindo, e as duas crianças lá com uma cara de sofrimento de quem perdeu tudo, de quem não sabe o que vai ser da vida a partir de agora. Um sofrimento danado. Ele lá pedindo pics para ele, não para as crianças, obviamente, para o Instituto lá dele que vende cursos para bolsonaristas, e aí ele publica. Aí, quando esse vídeo veio à tona, alguém aí fez a montagem e expôs ali. Ele, ele, ele é delegado, tá? Só que ele não é delegado hoje porque ele é deputado. Deputado é um delegado licenciado, mas ele estava com o jet ski da polícia. E aí, se você, até se você pensar, nossa, Tiago, mas pelo menos ele foi lá resgatar, como se não tivessem quatro ou cinco lanchas acompanhando ele vazias que podiam estar resgatando pessoas. Você pensa, caramba, ele como deputado, ele devia estar, como eu vejo os deputados de esquerda, obviamente na linha de frente, mas coordenando, porque um deputado é uma liderança. Portanto, é que ele tem votos para ser uma liderança. Não é que ele se autopropeça ou sou o líder? Não. Ele devia estar coordenando esforços. Não ali ele no jet ski. Deve ter policiais no jet ski, ele, como deputado, coordenando, ou vai pra cá, vem pra lá, coordenando doações. Não. Ele está pedindo pics sem parar e aí postando aí vídeo de um resgate pra lá. Um tanto quanto estranho, né? Esse resgate dele. Eu não vou falar o que eu queria falar. Você aí, plantonista, já deve saber bem o que eu ia falar aqui, né? Já deve. Então comenta aí o que você acha aí do resgate do deputado Zucco. Você vê aí o que estão fazendo os bolsonaristas. Só que, olha, esse pode ser talvez o pior, mas tem outros que estão muito ruins. Eu falo aqui do curso que eu vou fazer pra YouTube. com os conhecimentos aí a gente vai conseguir finalmente bater de frente com esses bandidos. Porque, olha, eles estão acontecendo muita, muita, muita gente. Tá uma loucura. Outro aí que também está disseminando fake news é o Pablo Marçal. Vou te mostrar aqui a fake news do Pablo Marçal. Já foi provada que foi mentira. Isso aqui foi retuitado. Isso aí viralizou em todas as redes. No YouTube aqui viralizou também. Todos, tem várias contas, é o que eu falo, que não são de política, canais que não são de política no YouTube, mas que chega na hora H, eles disseminam a versão do bolsonarismo. Por isso que eu falo que o curso que eu vou dar é pra todas as áreas, porque a gente precisa ter gente progressista em todas as áreas. Exatamente pra chegar numa hora dessas, ter audiência pra desmentir. Como o Felipe Neto, por exemplo, ele está desmentindo, ele está lá ajudando com doações, ele está lá mandando oxigênio, mandando água purificada pras pessoas, não está lá enganando como alguns. E aí, olha só, com um alcance enorme, quem publicou isso aqui no Twitter, se viralizou no Twitter dessa conta aqui, Space da Liberdade. Essa conta é uma conta do Gabinete do Ódio, uma conta do Carlos Eduardo Bolsonaro, tá bom? E aí, olha só o que eles publicaram aqui, Família Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro, quando ele fez a entrevista, a live do desespero dele no sábado à noite, essa era uma das contas que estava lá como orador na live dele, ou seja, tinha lá três, quatro mil bolsominions escutando, e só cinco, seis pessoas podiam falar. E essa era uma das contas porque é dos filhos do Bolsonaro. Vamos lá. voltar pra São Paulo. Esse é ano político, a mídia não vai mostrar direito o que está acontecendo, entendeu? Por causa dos políticos, sempre eles. Mas pergunte, pergunte pra todo mundo, cadê os recursos? Aí ele fala, cadê os recursos? Ele fala, a secretaria está barrando os caminhões. Eu não posso colocar aqui o som porque eles colocaram musiquinha, eles falam de propósito, eles colocam musiquinha porque aí, todo mundo que mostrar o vídeo, a musiquinha vai lá e desmonetiza o vídeo. E aí não dá pra expor eles direito, mas deu pra entender aqui. Quem quiser, nos canais bolsonaristas, como eles já foram todos desmonetizados pelo TSE, eles podem publicar com musiquinha, sem musiquinha, do jeito que eles querem. É uma das estratégias deles aí. E aí, ele disse que, olha, um avião saiu, teve que voltar, a Receita Federal do Lula está barrando e tudo mais, aí eles falaram, peraí, peraí, peraí. Pois bem, olha, a Receita Federal gravou um vídeo pra desmentir. Ele alcançou tanta gente que tiveram que gravar um vídeo pra desmentir, brigada militar aqui, gravou um vídeo falando que não, isso aqui não é verdade, isso é mentira aí do Pablo Marçal. A Brigada Militar está focada em salvar as pessoas e acolher o povo gaúcho. Reforçamos, nós não estamos impedindo a circulação de nenhuma espécie de alimento para doação. Reforçamos que não estamos fazendo fiscalização de notas fiscais, muito menos fiscalizando embarcações. Sabe o que está me parecendo? Eu vou falar aqui. Lembra que ontem eu falei? Olha, pegaram aí um deputado, um senador bolsonarista, amigo da família Bolsonaro, com muitas drogas. Pegaram ali 47 quilos de drogas com ele em Santa Catarina, em Itajaí. Lembra disso? Aí hoje eu dei mais detalhes aqui no vídeo da manhã. Está me parecendo que os bolsonaristas estão querendo passar coisas sem ser fiscalizados e eles queriam uma garantia. Será que não estão fiscalizando mesmo? será que a gente pode usar o fato de que está calamidade pública lá para passar um monte de coisa sem ser fiscalizado? Aí ele solta fake news na imprensa nas redes sociais deles com milhões de seguidores dizendo ó, está vendo? Está barrando a Receita Federal está checando todas as embarcações ó, estão checando ali, estão vendo se tem nota fiscal se é produto falso se é muamba se é droga eles não usam essas palavras mas eles falam ó, estão barrando as doações e aí a Brigada Militar tem que fazer um vídeo dizendo não, ó a gente não está fiscalizando nada a gente não está não está parando as embarcações que supostamente que tem doações a gente não está não está vendo se tem nota fiscal não está vendo ou seja o que me parece é um belo de um apito de cachorro para os bolsonaristas para todo tipo de crime organizado que eles são cúmplices e lembra eles apontam nos outros o que eles fazem concorda ou não? só comenta aí e ajuda aí a espalhar isso aí porque ó a coisa está feia eles estão usando a tragédia de todas as maneiras para benefício próprio a ponto que chega essa bolsonarista aqui e olha só o que ela fala acontecendo no Rio Grande do Sul vou falar no próximo Deus está descendo com a sua ira total eu não sei se vocês sabem mas o estado do Rio Grande do Sul ele é um dos estados com o maior número número de terreiros de Macumba é o maior número mais do que a Bahia e já vinha em algumas eu estava vendo ontem em algumas igrejas alguns profetas já estavam anunciando em janeiro fevereiro sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul devido a ira de Deus mesmo então as pessoas estão brincando brincando e muitos inocentes pagam o preço junto infelizmente olha que coisa horrível você vê que eles estão tentando de todas as maneiras tirar proveito de uma tragédia agora é para difundir evangelismo olha é porque lá tem muita religião afro de matriz africana então como tem muita religião de matriz africana Macumba terreiro e tal aí por isso Deus ficou irado e aí olha só e aí alguns inocentes pagam claro mas é culpa deles ou seja a única maneira disso não acontecer mais é você se tornando evangélico e pagando o dízimo tem que pagar o dízimo aliás falar em dízimo o pastor Malafaia é outro que está pedindo doações na conta da igreja dele o Malafaia pelo menos diferente aí do Zucco e do Instituto Arquia Brasil ele disse que olha eu vou abrir o Pix tal e aí na quinta-feira então vamos esperar aí a quinta-feira eu vou abrir o extrato da conta vocês vão ver quanto entrou e quanto saiu na conta desse Pix diz o Malafaia e a gente tem que acreditar que ele vai mostrar o Pix a conta tudo mais mas pelo menos ele diz aí que vai dar uma transparência já os outros estão pedindo Pix na própria conta e dane-se e você tem que acreditar lá e aí faz um resgate faz um resgate aí que tem toda a cara de ser fake pra falar tá vendo ó o dinheiro tá chegando com um jet ski da polícia que ele teve acesso por ser delegado aí você fala meu Deus do céu pra piorar tem outros aí ó o tipo de fake news aí outra página aqui do gabinete do ódio com milhões de seguidores dizendo que o governo Lula enviou mantimentos vencidos aí se você for ver o vídeo o vídeo é de um vereador do PT que tá denunciando que lá na última vez que deu desgraça no Rio Grande do Sul que foi em novembro na primeira vez que deu em 2023 foi em setembro o governo Lula mandou mantimentos e o prefeito bolsominion da cidade não distribuiu e aí ele gravou o vídeo em fevereiro de 2024 mostrando ó inspirou um monte de coisa aí venceu e o prefeito não distribuiu pras pessoas necessitadas ele tava ali denunciando o prefeito os bolsonaristas invertem falam que olha que o vídeo é de agora e que o Lula tá mandando alimentos vencidos distribuída vencida venceu o dia 30 deu outubro de 2023 porém a vencida não entregue pras pessoas que tão precisando alimento destinado pelo governo Lula alimento destinado pelo governo Lula que eles vão na defesa civil aqui na defesa civil que não tem porque o Lula não mandou tá aqui alimento destinado pelo governo Lula pelo governo federal pra ser distribuído pra população carente do nosso município estocado há mais de seis meses agora numa defesa civil não se adianta e as pessoas indo lá na Secretaria de Ação Social tá aí o que faz o bolsonarismo eles cometem o crime eles não distribuem pra população eles deixam a população literalmente morrer aí eles não colocam ali é verba pra enchentes pra tragédias etc quando tem votação eles como o Nicolas fez eles se gabam de ter barrado verbas pra isso e aí quando dá a tragédia eles usam pra disseminar fake news contra o Lula e dizem tá vendo é o Lula é o Lula que tá mandando alimento vencido o governo federal que tá barrando ajuda e aí eu vi bolsonaristas dizendo nas redes sociais que olha essa tragédia aí no Rio Grande do Sul é a prova de que o Estado não deve existir porque empresários e influenciadores estão doando muito mais do que o governo o governo já doou mais de um bilhão e-mail aí meia dúzia de influenciadores bolsonaristas fazem um escarcel lá pra enviar uma coisinha ou outra divulgam um monte de fake news contra o governo no meio disso estão ganhando seguidor pra caramba fazendo isso e aí ou seja explorando ainda porque ganhando seguidor é bom financeiramente pra eles e aí eles estão só explorando tem gente que tá sério o Whindersson tá fazendo doações o Felipe Neto tá fazendo uma mega campanha aí junto com a Janja pra conseguir doações pra levantar milhões de reais pra levar água pura pras pessoas porque agora o que dizem é que as pessoas estão com falta de água então tem ainda gente pra ser resgatada tudo mais mas até falaram que quando chegam nas casas alagadas as pessoas só pedem água não pedem ah me tira daqui é assim água quero água ninguém tem água lá então tá uma situação um caos total e aí eu falo doem para as pessoas sérias faça doação mas para as pessoas sérias eu tava falando com a equipe do deputado Leonel Rádio ele falou que lá onde eles estão tá um desastre total e que ele como deputado ele não pode nem pedir PIX e tudo mais então doem para as pessoas sérias que você sabe que o dinheiro vai chegar porque ó tá cheio de bolsominion aí pedindo doação pra vender curso pra financiar instituto de extrema direita aí você vê como é que é a coisa né você vê peço aí sua inscrição no canal falou e aí